Estamos de volta com Todos em Casa pela Educação, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Centro de Mídia do Estado, Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a Educação de Qualidade do Ensino Regular, mediado por tecnologia, atendendo centenas de alunos no interior do Estado. Este programa está sendo transmitido para 108 municípios, através da TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura, no YouTube e na página do Facebook. Você pode acessar pela TV Online, no www.portalcultura.com.br ou no seu celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Gente, o Governo do Estado está fazendo a parte dele. Então, faça também a sua. Lave bem as suas mãos com água e sabão ou álcool gel. Use máscara, evite sair de casa sem necessidade. Juntos, iremos superar essa pandemia. Cuide da sua saúde mental. Estudar pode ser uma maneira de você mudar seu foco para coisas positivas. Agora, vamos para a próxima aula. Matemática. Objetivo específico. Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono. E aí, pessoal? Sou o Hugo Pena aqui de matemática, nessa nossa rotina de estudos, nesse nosso encontro de hoje, dando continuidade aos assuntos de matemática, dando aquela reforçada no que vocês já viram lá no Ensino Fundamental. Nesse período aí que vocês estão em casa, nesse nosso pacto, em todos em casa pela educação, eu vou estar aqui com vocês trazendo essa contribuição um pouquinho na matemática, tá certo? Lembrando que a gente vai reforçar alguns conteúdos que vocês já viram na escola, certo? E vai estar sempre aqui acompanhando o passo a passo de vocês, para que quando a gente retorne aí a nossa atividade de normais, volte todo mundo com todo aquele gás, né? Com uma base um pouco mais reforçada, para poder detonar na escola, tudo bem? Então, pessoal, hoje nós vamos estar falando com vocês sobre plano cartesiano, tá? Um instrumento matemático muito simples, um objeto matemático muito tranquilo, mas de extrema utilidade em toda a matemática. Você tem que imaginar que você vai usar ele no seu fundamental, no seu médio, o tempo todo você vai estar usando o plano cartesiano, tá? E para entender um pouquinho mais do plano cartesiano, vamos dar uma lida no histórico dele um pouquinho? Vamos dar uma lida na cartela? Bora lá! Então, observa, plano cartesiano é um objeto matemático, que eu já comentei com vocês agora, composto por duas retas numéricas perpendiculares. A gente vai já entender isso aí. Esse plano recebeu esse nome, no caso, né? Plano cartesiano, por ter sido idealizado por René Descartes. Ele é usado fundamentalmente para trabalhar, para sistematizar técnicas de localização no plano, tá? A gente vai já entender isso aí melhor. Primeiro, vamos entender o que são duas retas numéricas perpendiculares. O que seriam retas numéricas perpendiculares? São essas duas retas que vocês estão visualizando aqui, uma vertical e outra horizontal. Elas são numeradas, tá? Então, observa que aqui elas se encontram num ponto que é chamado, que é o ponto zero das duas retas, tá? E elas são numeradas com valores positivos e negativos, tá? E elas são perpendiculares porque entre elas eu tenho um ângulo de 90 graus, tá certo? É justamente por uma característica que elas têm de serem verticais e horizontais. Isso aí gera entre elas um ângulo de 90 graus, elas vão ser perpendiculares, tá certo? Então, observa que nessas duas retas, que eu formo um plano cartesiano, eu vou ter uma responsável por uma coordenada horizontal e a outra vertical. É comum que a gente use para essas retas aí, para essas coordenadas, tá? É muito comum que a gente use a letra X para trabalhar a coordenada horizontal e a letra Y para trabalhar a coordenada vertical. Tanto é que nós vamos chamar muito de coordenada X e coordenada Y. Ou seja, essa representação vai ter sempre um formato nesse aqui que te vai detalhar depois. X e Y, tá? Onde esse primeiro valor corresponde à coordenada horizontal e o segundo valor corresponde à vertical. Tudo bem? Então, continuando aqui um pouquinho mais, nesse caso aí, a reta vertical, né? Responsável pelas coordenadas Y, observa, ela vai ter um nomezinho, ela vai ser chamada de eixo das coordenadas, tá certo? Presta muita atenção. Essas ordenadas são justamente relacionadas aos valores de Y. Então, você vai ter gente chamando de eixo Y, você vai ter gente chamando de eixo das ordenadas, mas eu estou falando do mesmo elemento, tá certo? E a horizontal, que é responsável pelas coordenadas X, ela vai ter um nomezinho aí também, né? Não vai estranhar o nome, parece feio, mas não é não. É o eixo das abcissas, ou eixo X. Então, os nomes oficiais delas aí, abcissa e ordenada, os nomes mais utilizados são eixo X e Y, tá ok? Então, é interessante estar lembrando aí que ordenada vai ser o Y e a abcissa vai ser o X. O plano cartesiano, ele divide uma superfície qualquer em quadrante. Vamos já entender isso aí. Por ser formado por duas retas numéricas, existem algumas particularidades do plano cartesiano. Os pontos mais à direita da coordenada X são maiores que os pontos mais à esquerda. E os pontos mais para cima da coordenada Y são maiores que os pontos que estão mais para baixo. Pessoal, não entendi, pessoal, se você não leu. Vamos voltar aqui. No eixo X, o ponto que está mais para a direita é maior do que o ponto que está mais para a esquerda. Compara aqui dois diretos, o 3 e o 2. O 3 está mais para a direita, ele é maior. No eixo Y, o ponto que está mais para cima é maior do que o ponto que está mais para baixo. Compara aqui o 2 com o 1. O 2 está mais para cima, ele é maior. E o 1 está mais para baixo, ele é menor. Está certo? Além disso, as regiões onde o X e o Y são positivos, simultaneamente, é chamado de primeiro quadrante. A gente vai já visualizar isso aí. A região onde o Y é positivo e o X é negativo, é o segundo quadrante. Já a região onde o X e o Y são negativos, simultaneamente, terceiro quadrante. Por fim, o X é positivo e o Y é negativo, é chamado de quarto quadrante. Professor, o senhor fez a leitura aí e eu não consegui perceber o que o senhor falou, não. Então, seria esse esquema aqui, pessoal. Repara que nessa região aqui que eu estou pintando, nessa região que eu estou pintando, tanto os valores de X quanto os valores de Y, eles são positivos. Você pega essa parte aqui do Y que é positivo e essa parte aqui do X que é positivo também. Então, aqui o X é positivo, o Y é positivo também. Primeiro quadrante. Segundo quadrante. O X é positivo, o Y é negativo. Opa, desculpa. Só correção aqui. Nessa outra região aqui, o Y é positivo, o X é negativo. Certo? Então, nessa região aqui, o X é negativo. Então, eu tenho o segundo quadrante. E aqui, os dois são negativos, terceiro quadrante. Aqui, o X é positivo. O X é positivo. E o Y é negativo. Aqui, eu tenho o quarto quadrante. De maneira geral, deixa eu apagar todo esse riscado que eu fiz aqui. A ideia é a seguinte, para que você não se perca na história dos quadrantes. Qual é a ideia, professor? Vamos pensar aqui. A ideia é o seguinte. Define somente o primeiro quadrante, onde os dois são positivos. A partir daí, os quadrantes vão ser numerados no sentido anti-horário. O que é o sentido anti-horário? Pensa, o relógio gira assim, sentido horário. O anti-horário é o contrário do relógio. Então, esse sentido aqui é o anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Essa é a disposição do nosso plano cartesiano. Então, olha para cá rapidinho para mim, para eu conversar com vocês. Aquela situação, o X é positivo, o Y é negativo. É interessante você visualizar, mas memorizar aquilo ali é um pouco complicado. Então, qual fica sendo o esquema para que você não esqueça, para que você não te confunda? Localiza o primeiro quadrante, onde todos são positivos. Isso aí é mais tranquilo. A partir daí, sentido anti-horário. Pensa, o relógio gira de um jeito, então os quadrantes vão girar no sentido contrário. E aí você consegue nomear os quadrantes todos. Isso aí vai ser muito útil em diversos outros conteúdos que a gente vai trabalhar em matemática, no ensino fundamental e no ensino médio também. Então, não te esquece disso aí. Tudo bem? Vamos voltar para a cartela? Bora lá. Então, pessoal, um outro conceito que a gente vai trabalhar bastante quando fala de plano cartesiano é o que nós chamamos de pares ordenados. Então, o par ordenado é formado por dois números reais, olha lá, que representam uma coordenada, representam uma posição no plano cartesiano. A ordem escolhida, a ordem padrão, pessoal, não é eu quero fazer diferente, pessoal, não. A ordem padrão é a seguinte. Primeiro, o primeiro valor que aparece é da coordenada x e o segundo valor é da coordenada y, certo? Então, por exemplo, se eu quero falar para vocês que eu quero encontrar o ponto onde o x vale 2 e o y vale 3, olha aqui no plano cartesiano, lembra? Eixo x, eixo y, o x vale 2, o y vale 3, tracei, tracei, o ponto de encontro deles é justamente o ponto que eu estava falando, que aqui eu resolvi chamar de ponto A, localizado em que quadrante? Primeiro quadrante. Tudo bem? Então, todo par ordenado vai ter este formato aqui, este formato x e y. O primeiro valor sempre é do eixo x, o eixo das abcissas, e o segundo valor sempre vai ser do eixo y, o eixo das ordenadas. Vamos dar uma treinada aqui rapidinho. Olha o que ele está pedindo para a gente nesse exemplo aqui. Marque os pontos do plano cartesiano abaixo. Então, o primeiro ponto é o ponto 4 e 6. Lembra? A ordem sempre é esta, x e y. Sempre. Ah, pessoal, eu quero fazer diferente. Não faça. Sempre é abcissa e ordenada. O que pode ocorrer é, em determinadas situações, principalmente lá no nono ano, no ensino médio, ele trocar as letras, em vez de x e y, trabalha com a e b. Mas sempre vai ser o primeiro valor abcissa, o segundo valor ordenada. Tudo bem? Então, vamos lá. 4 e 6. Aqui o x vale 4, o y vale 6. Então, vou traçar aqui, vou fazer um tracejado aqui, bem aqui, está aqui o meu ponto A. Tranquilo. Ponto B. O x vale quanto? Responde para mim. Vale 3. O y, responde para o teu colega do lado agora, menos 6. Então, 3, positivo, menos 6, negativo. Está bem aqui, olha, o meu ponto B. Muito tranquilo essa brincadeira, né? Olha aqui o meu ponto C. x menos 2, y, 2. x menos 2, y, 2. Está bem aqui, olha. Marcar o ponto de encontro deles. Está bem aqui o meu ponto C. Muito fácil, né? D, menos 5, é o valor de quem? Responde aí para o teu colega do lado. x menos 4, é o valor de quem? y. Então, lembra que se eu eixo x, né? Então, menos 5 está bem aqui, menos 5 está bem aqui. E o y menos 4 está bem aqui. Então, bem aqui está o ponto D. Certo? E o ponto E, o x vale 5, o y vale 3. Então, o x vale 5, está bem aqui o 5, e o y vale 3, está bem aqui. Pessoal, uma coisa interessante é verificar que o nome desse paraírio é para ordenado, porque a ordem dele importa, né? Vamos colocar aqui, eu esqueci, esse aqui é o nosso ponto E. Vamos supor que o aluno diga, pessoal, mas a ordem não importa, não. Se eu trocar, vai dar no mesmo. Vamos supor que eu crie um ponto F aqui, um ponto F, vou colocar até de vermelho, de coordenadas 6 e 4. Repara que esse ponto F é o ponto A, trocando as coordenadas de posição. Vamos ver onde ia ficar esse ponto F. Será que ele cai exatamente em cima do ponto A? Bora pensar. O x vale 6, está bem aqui. O y vale 4, está bem aqui. Olha o ponto F onde vai aparecer. O ponto F vai aparecer bem aqui, enquanto o ponto A estava aqui, o ponto F está bem aqui. Então, o nome para ordenado, gente, ele não vem à toa, ele não vem do nada. Existe um motivo para ele, que é justamente dizer que a ordem que esses elementos aparecem, ela é importante, certo? Então, se eu confundir, trocar a ordem do x com y, eu vou acertar? Ah, não, tu vai errar, tu vai perder a questão, está certo? Então, só para entender, nós vimos o plano cartesiano até agora, um espaço onde eu posso projetar posições, colocar posições, isso aí vai ter muita utilidade para vocês. Vimos que ele é separado em quadrante, a gente vai já usar a ideia do quadrante aí, está ok? E também vimos a parte dos pares ordenados, ou seja, verificar em que ponto, em que local eu consigo marcar aquele ponto. Lembrando que todo, todo, todo o par ordenado, ele representa o quê? Um ponto naquele plano. Eu vou até adiantar algumas coisas, vão ver ainda no nono-ano, o pessoal que está no nono-ano é uma parte de funções, isso aí vai te ajudar a desenhar, a desenvolver gráficos, isso aí vai ser muito interessante e muito importante. Tudo bem? A gente vai continuar para mais um exemplo agora, para poder melhorar mais ainda essa ideia, vamos dar uma olhada na cartela, bora lá. Então, observa, gente, nesse outro exemplo, ele está pedindo novamente para marcar os pontos e depois dizer que figura que foi formada. Eu vou deixar o ponto A por último. Vou deixar o ponto A por último. Eu vou começar de trás para frente, vou começar com o ponto D. O ponto D, lembra, qual é a ordem? Responde aí para o teu vizinho lá, por vir lá na casa dele, porque é cada um na sua casa. Então, o ponto D, a ordem é sempre o quê? O que é x e o y, certo? Então, no ponto D, o x vale 1 e o y vale 3. O x vale 1 e o y vale 3. O ponto D está bem aqui. Vou fazer com bem calma para ti. Ok? De trás para frente, ponto C. O x vale 4 e o y vale 3. O x vale 4 e o y vale 3. Então, vamos fazer um pontilhado bem aqui. Segue aqui, normal. Está bem aqui. O ponto B. O x vale 5 e o y vale 1. O x vale 5 e o y vale 1. Vamos fazer esse pontilhado para cá. Está bem aqui. Certo? E o ponto A? Observa que o ponto A, ele está me falando que o x vale 0 e o y vale 1. Dizer que o x vale 0, pessoal, lembra que o 0 é bem aqui no meio. Lembra disso? Então, o x vale 0, ele está bem aqui nessa direção. O y vale 1. Está bem aqui. Então, o meu ponto A, ele vai estar bem aqui. Então, aqui é o meu ponto A, aqui é o meu ponto B, aqui é o meu ponto C e aqui é o meu ponto D. Aí, ele está pedindo para marcar esses pontos e dizer que figura foi formada. Vamos ver aqui. Vamos ligar esses pontos. Lembra lá quando eu era menorzinho que tu fazia aquela brincadeira de ligar ponto? Vou até pintar para ti. Que figura foi formada? Lembra aí das aulas de geometria? Essa figura é um trapézio. Está certo? É um trapézio. Uma coisa interessante para falar para vocês aí é que esse ponto A, por exemplo, que está em cima de um eixo, ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Está certo? Ele não vai estar pertencendo a nenhum dos quadrantes. Os outros pontos, o ponto B, o ponto C, o ponto D, todos vão estar no primeiro quadrante. já o ponto A, qualquer ponto que esteja em cima de um dos eixos, ele não pertence a quadrante nenhum. Uma outra situação que é uma dica muito interessante. Reparou que no ponto A, ele botou que o x valia zero. E quando o x valia zero, o ponto ficou em cima de que eixo? Do eixo y. Então, isso é uma dicasinha para ti. Toda vez que uma das coordenadas é zero, o ponto vai ficar em cima do outro eixo. Então, se o x vale zero, o ponto vai estar no eixo y. Se o y vale zero, o ponto vai estar no eixo x. Certo? E se os dois valem zero, o ponto vai estar bem na origem, bem no meio do plano cartesiano. E aí, tu podes usar essa estratégia para marcar pontos quando uma das coordenadas é zero. Facilmente. Se uma é zero, o ponto está no outro eixo, tranquilo. Beleza? Eu tenho mais um exemplo para a gente. Vamos lá para a cartela? Bora lá! Então, olha lá, pessoal. No nosso último exemplo, ele está falando o seguinte, considere essa relação aqui, y igual a 2 vezes x mais 1, e ele está pedindo que considerando essa relação, ele pede para encontrar três pares ordenados. Então, encontrar e marcar no plano cartesiano. Aí, pessoal, agora o senhor me enrolou, porque até agora o senhor falava dos pontos, mostrava os pontos e pedia para localizar no plano cartesiano, e agora enrolou tudinho aí, isso já complicou a minha vida. Então, faz o seguinte, olha para cá para mim, presta atenção, se o ponto já vem de cara para ti, ótimo, pegue e marca. Só que tu vai ver aí, gente, não é uma, não é duas, tu vai ter diversas situações em que ele não vai te dar os pontos, ele vai fazer uma situação parecida com o que eu fiz, ele te dá uma relação, algo que relaciona os valores de x e y para que tu encontre esses pontos, professor, mas como é que eu vou fazer, professor? Eu não sei o ponto, tá? E aí eu vou dar uma dica somente para ti que está me assistindo agora, aí que eu tenho certeza que tem uma galera assistindo. Toda vez que ocorrer uma situação dessa, em que ele te der uma relação e pedir para te marcar pontos no plano cartesiano, meu amigo, você escolhe, escolha o valor que você quiser para colocar naquele x e y. E aí, pessoal, mas como assim, não vai dar problema? Não. Se ele te der uma relação, te der uma situação em que relaciona o x com y, tu podes perfeitamente escolher um valor para o x, tu que escolhes, substitui naquela relação, a gente vai já fazer isso aí, e com isso, tu vai encontrar o valor do y. Não é que tu escolhe os dois, tu escolhe um dos dois e a relação vem lá e te mostra o outro. Para quem não entendeu, eu vou mostrar na prática. Vamos voltar para a cartela? Bora lá. Então, observa comigo aqui, eu tenho a relação y igual a 2 vezes x, y igual a 2 vezes x, mais 1. Certo? Então, como eu vou escolher valores, e eu sou esperto, e vocês também são muito espertos, eu vou escolher valores fáceis para o x. Pessoal, que valor fácil? Eu vou escolher o x igual a zero, que é fácil, eu vou escolher o x igual a 1, eu vou escolher o x igual a 2, são 3 pares que ele quer. Ah, se eu posso escolher o 1.000, 2.000, 5.000, pode. Tá? Tu escolhe à vontade, eu vou escolher esses que a conta é mais simples. Ok? Então, olha o primeiro caso. O primeiro valor que eu escolhi para o x foi zero, então, no lugar do x, eu vou colocar zero. Olha como ficou. y, opa, até me empolguei aqui. Vamos apagar. y igual a 2 vezes zero, zero, mais 1, 1. Então, repara que quando o x é zero, o y deu quanto? 1. Com isso, eu formei o primeiro par, zero e 1. Olha como é fácil. Vou escolher outro agora. Já escolhi, na verdade, lá, né? x igual a 2, então, y igual a, desculpa, x igual a 1, 2 vezes 1, mais 1. Então, y igual a 2, né? Que é 2 vezes 1, mais 1, que vai dar quanto? Vai dar 3. Então, observa, quando o x vale 1, o y vale 3. Montei o próximo par. E vou montar o último par aqui do lado. y igual a 2 vezes, qual é o outro valor que eu escolhi para x? 2 vezes 2, mais 1. Então, y igual a 2 vezes 2, 4, mais 1, y igual a 5. Certo? E agora que eu encontrei os pares, ó, meu amigo, é só marcar. Lembrando, olha aquela dica lá que eu falei agora para vocês, quando uma das coordenadas é zero, o ponto fica em cima do outro eixo. Então, em cima do eixo y, eu vou marcar no ponto 1. Está bem aqui, ó. Vamos supor que esse seja o nosso ponto A. Então, está bem aqui o nosso ponto A. Tá? E esse, vamos supor que seja o nosso ponto B. E esse aqui é o nosso ponto C. Aonde ficaria o nosso ponto B? Ah, o x vale 1 e o y vale 3. Então, o x vale 1, o y vale 3. Então, ó, vamos fazer aqui, certo? Marquei bem aqui o nosso ponto. Terceiro ponto, o ponto C, o x vale 2, o y vale 5. O x vale 2, o y vale 5. Bem aqui, ó, o nosso ponto C. Certo? E aí, nessa hora, você que está assistindo a aula aí pela TV Cultura, deve ter percebido o seguinte, professor, esses pontos aí, se o senhor ligar, que nem o senhor fez na questão anterior, vai formar alguma coisa? Para esse caso, sim, ó. Eu não pedi isso no exemplo, Mas se eu ligasse eles, ó, eles iam fazer uma reta, tá? E realmente, se eu fizesse qualquer outro ponto, desse, usando essa relação, tá? Olha aqui pra mim. Se eu fizesse qualquer outro ponto dessa relação, eu ia encontrar sempre pontos que estão na mesma linha reta, tá? Isso é uma propriedade que essa relação que eu coloquei no quadro, lá na cartela pra vocês, ela tem, tá? Mas são assuntos pra outros momentos. O interessante agora é verificar que, se ele já te deu os pontos, tranquilo, marca os pontos, né? Se for o caso daquele exemplo de ligar, tu liga, vê qual é a figura que formou, ou simplesmente só tem que localizar, tá certo? Agora, quando ele não te trouxer os pontos, quando ele te trouxer uma relação que envolva os pontos, tu vai ter a liberdade, presta atenção, tu vai ter a liberdade de escolher o ponto que tu vai usar. Ah, professor, mas eu quero trabalhar com número negativo. Posso? Pode, tranquilamente. Eu gosto de trabalhar com fração. Eu quero trabalhar com uma dízima periódica composta. Posso? Pode, pode trabalhar com tudo isso. Só que se tu pode escolher, escolhe um cara fácil. Ah, eu quero, pessoa, pra resolver o meu problema, eu queria colocar o negativo. Coloca, coloca o menos um, que é um número negativo pequeno, né? Não vai ter muito trabalho em fazer conta com ele, tá certo? Então, escolhe números que sejam fáceis pra te poder calcular. Por exemplo, se lá, em vez de duas vezes x, fosse x dividido por dois, aí escolhe números que dão pra dividir por dois, a conta ficaria mais fácil. Tudo bem? Então tu tens essa liberdade de escolha, beleza, pessoal? Gente, nós sabemos da importância de exercitar para fixarmos melhor os conteúdos das aulas. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Educação disponibilizou exercícios para vocês no site da Seduc, www.seduc.pa.gov.br na aba Para Casa. Lá, você pode fazer vários exercícios online. Você pode rever as aulas quantas vezes você quiser no portal Cultura, www.portalcultura.com.br no YouTube ou pelo celular, baixando o aplicativo Cultura, Rede de Comunicação. Nossas aulas são consideradas reforço escolar. Não serão computadas como conteúdo do currículo escolar de vocês. Nós sabemos da dificuldade de alguns de nossos alunos em acessar as aulas. Uma outra questão. Não há nivelamento, ou seja, elas podem ser assistidas por alunos do ensino fundamental, ensino médio e para quem está se preparando para o Enem. Você que está se preparando para o Enem, é importante que você assista todas as aulas. Afinal de contas, cerca de 70% do conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio é parte de conhecimento do ensino fundamental. Agora, vamos para o intervalo. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Menos do Ensino Médio do Ensino Médio do Ensino Médio do Ensino Médio